Um Pouco do Nordeste Um Pouco do Nordeste Aqui na sua boca, aqui na minha boca A gente acordamos juntinho, sem roupa Traz eu na cama, fazendo carinho Falando te amo, não sei o meu vidinho Fazendo amor Fazendo amor Eu penso pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance, percebo que já é seu Só você não percebeu pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance, percebo que já é seu Só você não percebeu Leozinho, Leozinho e seus teclados A gente acordamos juntinho, sem roupa Traz eu na cama, fazendo carinho Falando te amo, não sei o meu vidinho Fazendo amor Fazendo amor Eu penso pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance, percebo que já é seu Só você não percebeu Só você não percebeu pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance, percebo que já é seu Eu só vou dar uma chance, percebo que já é seu Não tô me fazendo bem Você tem fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em riso Você poderia estar bem melhor No melhor par que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém mais lá Ou te prender mais lá O erro não tá em você É que a indição de outra pessoa Mas falha desse relacionamento Lembra-se de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A minha parte vai ser minha Por não existir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não existir Leozinho, Leozinho e seus teclados Não tô me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em riso Você poderia estar bem melhor No melhor par que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém mais lá Ou te prender mais lá O erro não tá em você É que a indição de outra pessoa Mas falha desse relacionamento Lembra-se de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não existir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não existir Um pouco do Nordeste Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a verdade Me entreguei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou passado Vai valer a pena Viver nessa cena Muda meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Vai valer a pena Viver nessa cena Muda meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Procurei Procurei Encontrei Você Minha cara a verdade Me entreguei Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou pássaro Por tudo Quer ser meu par Procure entender Se você Se você já não voar Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Tudo dia espero Todo dia eu amo Tudo dia eu chamo Só você Vai valer a pena Viver nessa cena Muda meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você Vai valer a pena Viver nessa cena Muda meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Tchau 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 Leozinho Leozinho E seus teclados Tchau 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 Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ele seja entrego aquilo que você queria Que ele seja o homem pode te passar feliz É que eu não fui essa pessoa que você sempre quis E eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo É do ver seu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, ei, pra que você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Tu vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Um pouco do Nordeste Eu cheio uma gaveta reservada pra guardar seus e esqueci Você vai lá em casa Eu fico vendo seus olhos antigos de uma hora atrás Ou tá na hora de você me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Se confundindo, é impressionante, se fez eu amar Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lata Falia nada Só pra danzada na minha boca Botou esse cara Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lata Falia nada Só pra danzada na minha boca Botou esse cara Menos um maluco na noite Eu cheio uma gaveta reservada pra guardar seus e esqueci Você vai lá em casa Eu fico vendo seus olhos antigos de uma hora atrás O louca que me traz paz Ou tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, se fez eu amar Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lata Falia nada Só pra danzada na minha boca Botou esse cara Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lata Falia nada Só pra danzada na minha boca Botou esse cara Menos um maluco na noite Leozinho, Leozinho e seus teclados Botou mais um pra não fazer gostei É que sei que você tem aquele abraço, hein Chama mais uma, pai Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela xinga, ela briga Sai de exemplo aí pra todo mundo Não faço nada em casa Eu sou vagabundo É todo dia assim É cada palavrão que eu nunca vi E joga em mim, eu já tô comendo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, porque tô bem amado Não gosto do prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai nunca vencer Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela xinga, ela briga Sai de exemplo aí pra todo mundo Não faço nada em casa Eu sou vagabundo É todo dia assim É cada palavrão que eu nunca vi E joga em mim, eu já tô comendo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Vai bate no peito, no peito bem amado Não gosto do prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai nunca vencer Leozinho, Leozinho e seus teclados A moça tá chanel no braço Ou uma safadinha de supermercado Com tosse capada no pé Ou bota mesmo o chinelo remendado Ou mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos um bonicida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando perdimento umas três línguas Cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com o bom dia Com o cacara fechado de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Com o doco que vem de brinde um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteira achando que tem sorte Sou em tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo e você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Uma moça tá chanel no braço Uma safadinha de supermercado Com tosse capada no pé Ou bota mesmo o chinelo remendado Ou mais de um milhão de seguidores Estou mais ou menos conhecido aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando perdimento umas três línguas Cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com o bom dia Com o cacara fechado de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Com o doco que vem de brinde um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria E achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo e você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Leozinho, Leozinho e seus teclados Coincidência Você por aqui Na mesma padaria que todas manhã você costuma vir Eu lembro mais um dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu lembro que você existiu Eu nem lembro quando o sol tá pelo preto Que quando sorri você aberta o olho Eu nem lembro que seu me endereço Em frente ao valente na rua 18 Eu nem lembro quem vai estar de ouvir Henrique e Julião toda vez que vem E esqueci que o seu telefone É 9993-5887 Eu nem lembro mas as vezes sempre acontece Leozinho, Leozinho e seus teclados Coincidência Você por aqui Na mesma padaria que todas manhã você costuma vir Eu nem lembro mais um dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro quando o sol tá pelo preto Que quando sorri você aberta o olho Eu nem lembro que seu me endereço Em frente ao valente na rua 18 Eu nem lembro quem vai estar de ouvir Henrique e Julião toda vez que bebe E esqueci que o seu telefone É 9993-5887 Eu nem lembro mas as vezes sempre acontece Eu nem lembro que você se foi Eu nem lembro que você se foi